Música 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 Gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui Pra gravar um vídeo diferente Tô aqui sem maquiagem Parece vlog, mas não é Hoje eu vim aqui fazer o que? Mais um recebidos do bruxó Recebidos não gente, eu tive que Colocar o título de recebidos, por quê? Porque se eu botasse apanhado Não ia, tipo assim, continuar a parada que tava Os títulos e blá 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 Enfim gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Agora as roupas do bruxó Que eu deixei na costureira primeiro Pra mostrar tudo direitinho pra vocês, né Foram poucas peças, mas eu Gosto de trazer aqui pra vocês porque Tem gente que vai no bruxó Que acha que o bruxó é frufru Mas não gente Você encontra a roupa babada lá no bruxó Só você saber procurar Toda vez que eu arrumo um bruxó eu jogo tudo Supo ar lá, entendeu? E acho só peça top Top Às vezes eu não uso muito Às vezes eu acabo dando pros outros Até eu mesmo corto Aí dá errado Eu jogo fora Mas enfim gente Vocês tem que aprender Que o bruxó é uma coisa boa Que dá pra você Pegar peça pra você sair Pra você bater Pra você ir pra uma semana Pra você ficar em casa Diversas opções, né gente? Então Bora comigo Ver as peças que eu peguei do bruxó Olha gente Eu vou mostrar aqui Mas eu vou Tipo Eu vou fazer um bagulho diferente hoje Vou mostrar aqui Mas vou mostrar no corpo também Ó Tipo Eu peguei esse vestidinho aqui Ó Essas são as peças do bruxó Que eu peguei Esse casaco aqui Tá vendo? Essa blusa aqui Calça Shorts Inclusive esse short Que eu tô no corpo aqui também Mas eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Direitinho pra vocês verem Bom gente, então Esse shortinho aí Era uma calça Eu peguei ele E cortei Né? Como vocês podem ver Ele ficou frufru Usei ele em casa Esse short preto aí, gente Era uma calça também Eu mandei colocar o zip Achei que ele tava conservado Tava só com algumas pences E eu ajeitei Cortei também E uso até pra sair Não dá em nadar Essa blusa aí Eu fiquei apaixonada por ela É uma blusa masculina Da Bila Bom Que é original Tá achado do bruxó Bem conservada Eu uso ela em casa Ou pra bater Tanto faz Eu gosto muito dela Ela é muito fofinha O porão dela é levinho Só amarrota muito, né? Mas não dá em nada também Esse casequinho Eu ainda não usei Tá, gente? Ele já tá lavado Tudo que eu pego do bruxó Eu já lavo de imediato O corte dele é um pouquinho Estranho pra mim Não tô acostumada Mas eu gostei muito dele Da estampa Apesar de eu não gostar de estampa Eu ainda não usei Mas vou usar com looks Inclusive com esse top Que ficou top Ficou top Gente, essa calça Eu peguei ela normal Na verdade eu iria diminuir Só na perna Mas aí eu quis fazer Esse negócio dobrado aí Que eu esqueci o nome Eu peguei ela pra bater mesmo Essa calça comprida no brechó Esse vestido, gente Eu peguei ele Porque é sempre bom Você ter um vestido Pra usar em alguma ocasião Que peça esse tipo de roupa, né? Então foi isso, gente Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você já gostou Você deixa o seu like Se você não for inscrito aqui no canal Você já se inscreve Não esquece de ativar o sininho, gente É muito importante Porque você ativando o sininho Você é notificado dos vídeos que eu posto, entendeu? Se você não ativar o sininho Às vezes o YouTube entende Que você não gosta dos meus vídeos E aí você perde os vídeos novos Mas é isso aí, gente Me segue lá nas redes sociais, tá? Meu Instagram é arrobataramanteiro95 Tá aqui E é isso, gente Tamo junto Até o próximo vídeo